Esse sonho aí, né, esse sonho aí, esse problema aí é nada, ó, mas esse sonho aí, ó, o sonho dela, ó. Pastor, sonhar com um bruxo mandando uma cobra para mim atacar. Ela sonhou com um bruxo mandando uma cobra atacar ela. E quando a cobra vem, ela vê ela e foge de medo. Ou seja, tem alguém mandando uma macumba para você, um feitiço, essa cobra é um demônio. Só que quando o demônio chega perto de você, ela tem medo. O sonho está mostrando, tem alguém mandando uma macumba para você. O sonho é bem claro, ó, sonhar com um bruxo mandando uma cobra para atacar, para mim atacar. E quando a cobra vem, ela me vê e foge. Aí eu me acordo. A moral do sonho, tem alguém fazendo um feitiço para você e mandando uma cobra, ou seja, um espírito te atacar. Então não vacile não, tá? Ela está fugindo, ela está com medo, pega essa macumba, quebra ela, veja aí no nosso canal como quebrar, ou manda ela de volta, tá? Manda essa macumba de volta, que essa cobra vai atacar o bruxo. Tem uma bruxaria aí, tem alguém fazendo bruxaria para você. É a moral do sonho, tá? Ok? É a moral do sonho, tá? Obrigado.